Olá pessoal, para você, qual é a melhor? A Coca-Cola Zero ou a Pepsi Zero? A Coca-Cola tem só essa faixinha preta aqui em cima, falando que é sem açúcar, que é a Coca-Cola sem açúcar. Já a Pepsi Zero é latinha preta, diferente da Pepsi normal, que é azul. Olha só, vamos provar. Vamos provar primeiro a Coca-Cola Zero. Vamos lá. Boa, 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 boa. Agora a Pepsi, né? Pepsi Zero. Vamos lá. Latinha bonitinha, pretinha, olha que coisa linda, linda, ó. Gente, é quase a mesma coisa. A diferença da Pepsi é um pouquinho. Um pouquinho diferente. Eu não estou achando melhor a Pepsi Zero do que a Coca-Cola Zero. Mas vocês sabem que a gente bebe marca. A gente escolhe, a maioria das pessoas escolhem a Coca-Cola, por quê? Porque a Coca-Cola está a propaganda direto na TV, a gente foi criado. Que a Coca-Cola é a melhor, a Coca-Cola não sei o quê, porque a gente, na verdade, a gente bebe marketing. A gente bebe a propaganda. Mas deixa aqui embaixo, você prefere a Coca-Cola sem açúcar, Zero ou Pepsi Zero? Escolhe aí. Valeu, aquele abraço.